Música Seja muito bem-vindo ao Ipershow, lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. E o programa de hoje rende todas as homenagens ao inesquecível Dormiguinhos em show que exibimos como especial de fim de ano em 2012. Esta é certamente uma das últimas gravações do sanfoneiro que, apesar de já estar muito doente naquela época, fez uma apresentação memorável. O repertório contou com clássicos de sua carreira, além de, claro, um momento dedicado a Luiz Gonzaga, o grande mestre de Dormiguinhos. Então, o Ipershow, pra você! Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Enquanto o fole, tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo o meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando. E nossa mão perfeita de coisa mais melhor. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Só fico triste quando o dia amanhece, eu dancei, eu pudesse acabar seu coração. Pra lá viver, igual a dança de suco, e nossa água pede mais fuga do que essa aqui hoje não. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. E todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Só fico triste quando o dia amanhece, meu Deus, se eu pudesse acabar essa planação. Pra lá viver, igual a dança de suco, e nosso amor pede mais fuga do que essa aqui hoje não. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. Todo o tempo, quando houver pra mim é pouco, pra dançar com meu venzinho numa sala de repouco. A todo mundo do piscio, 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 piscio. Viva a pancã, piscio, síbvia, vem cá também. Por todo mundo do piscio? Sí, 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 sí. Perguntando pro meu bem? Sim, sí, sí. E tendo o coração vazio, viva a sinha da piscio, síbvia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo? Fábio. Tu que tanto já voou? Fábio. Tu que fala aos passarinhos? Fábio. Alivia minha dor. Fábio. Tem pena a Deus? Fábio. Do que tanta dança no mundo, sabia Onde anda meu amor, sabia A todo mundo do Fisil, perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio, viva sim a da Fisil, sabia vem cantar bem A todo mundo do Fisil, perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio, viva sim a da Fisil, sabia vem cantar bem Do que andas pelo mundo, sabia Do que tanto já voou, sabia Do que falas passarinho, sabia Alivia minha dor, sabia Ei, pena Deus, sabia Diz por favor, sabia Canto pelo mundo, sabia Onde anda meu amor, sabia Jornal Canto pelo mundo, sabia Canto pelo mundo, sabia Tendo o coração vazio, sabia Tendo o coração vazio, sabia Por favor, sabia Do que tanta dá no mundo Sabia Não adianta, meu amor Sabia Sabia de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sabia de noite eu vou Passar o coque e arrastar o pé Sabia de noite eu vou Eu vou Vou pra casa do Zé Eu vou Sabia de noite eu vou Passar o coque e arrastar o pé E a beleza de Maria Ela só tem pra dar O fim que ela tem Cê manda a raquebradinho Mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem da sarupô E eu vou me arrumar Na umbigada já ganhei E agora vou inteira São sete meninas São sete pulou Sete bigadas Cê terá que eu dou São sete umbigadas Cê terá que eu dou Cê terá que eu dou Cê terá que eu dou O sopinho que ela tem Toco direitinho E não passo o pé pela mão E eu tô lá Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Beleza de Maria Ela só tem pra dar O que nunca viu O que nunca viu O que nunca viu E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem da sarupô E eu vou me arrumar Na umbigada já ganhei E agora vou inteira São sete meninas São sete pulou São sete bigadas São sete meninas São sete pulou São sete umbigada Cê terá que eu dou E eu tô lá Doidinho, doidinho Piso direitinho E não passo o pé pela mão E eu tô lá Doidinho, doidinho Piso direitinho E não passo o pé pela mão E eu tô lá A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém E danço forró mais eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém E danço forró mais eu Mais uma festa se vai Uma saudade que rola Salve João Silva E danço forró mais eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que danço forró mais eu Nem se despediu de mim 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 Já chegou com todas as horas Bebeu a água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com todas as horas Bebeu a água e foi embora Nem se despediu de mim E aço cega coração Esse amor renascerá Faz um dia mais venho E aí então Quando ele voltar Quebre o pote e a coquinha Bote fogo na cavalinha Ele vai se declarar Quebre o pote e a coquinha Bote fogo na cavalinha Ele vai se declarar Tem todo pé de serra Tem um sanfoneiro Tem um zabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando tanto assim Faz alegria pra todo morador E todo pé de serra Tem um sanfoneiro Tem um zabombeiro Tem um tocador Mesmo que seja ruim Tocando tanto assim Faz alegria pra todo morador Quem mora lá no pé da serra Vive numa terra Que a tristeza não passou Que seja noite ou seja dia Se vê alegria E todo morador Quem mora lá no pé da serra Viva numa terra Que a tristeza não passou Seja noite ou seja dia Se vê alegria E todo morador Ha! Música Olha pro céu, meu amor, olha pra aquele balão de cor Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor e lá no céu vai sentir Foi numa noite igual a esta e tu me deste o coração O céu estava sem festa porque era noite de São João A minha bala longe do mar, jota e baião no salão E no terreiro o teu olhar, recebe o meu coração E no terreiro o teu olhar, recebe o teu coração Olha pro céu, olha pra aquele balão de cor E no terreiro o teu coração E no terreiro o teu coração E no terreiro o teu coração E no terrairo o teu coração E no terreiro o teu coração Onemaga